O que é isso? Eu ganhei dois. Um monte de trecho. É agora. Vamos, nos trazemos juntos! Boa! 5, 4, 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. Vamos começar essa partida! Feel the healing beat! I'm gonna feel it. That's true! Do you hear that? Do you hear that? F*** up the body! Ho, ho, ho! I need to accelerate! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! T-11? Ok. Raising the volume! Start! I'm coming! I've got the fight! I've got the fight! No! Freeze! Don't move! Oh! Amor! Oh! Boa! Wow! Eu tenho que ir embora! Check this out, I am on fire! Nada vai parar! Você hear that? Let's go! Let's go! Let's go! Let's break it! Damn! Nerf this! Let's up the temple! Nerf this! Yeah! Let's pick it up! Let's go! Push off! Turn it up! Let's get! Wow super foggy! Let's go! Oh! Wait! Don't move! I'm loving this! Pass it down! One! Here! Let's pick it up! Boom! What was that? I have not returned here for many years! Oh my god! Oh my god! Celebrate! Feel the heel and beat! Ride it hard! Get your service! What the hell? I live! Five! Four! Three! Two! One! Down! Round! Three! Capture the object! Nossa! Como é longe a caminhada pelo... Todo o que eu tinha! Nossa! Nossa! O Lúcio se matou! And you hero东i! Yeah! You anyway! Why did you heal? Oh! Luke nawet! Maschio! What was that... Puff off the volume! I'll go in and hit the middle of the attack. Just this! Let's hunt! Let's get you reeled out! Oh, yeah! Ah! Look back! Whoa! Oh, oh, oh! Time to accelerate! Merf this! Suiting up! Oh, let's break it! Damn! Oh, this is my jam! Yeah, pick it up! Oh, you're alive! Nothing's gonna stop it! Puff off! Puff off the volume! Puff off! Puff off! Experience Tranquility! Dejective spam! Puff off! Puff off! Puff off! Puff off! Yeah! Time to heal up! Go! Puff off! F***, f***, f*** esse brazo. Ba**, pera**, pera**. Oh, isso é meu jam. Oh, o list break is 10! Oh, turn it on. Justice! O que é isso? O que é isso? Veja isso! Puxa! Oh, essa é a minha chave! Move! Nossa, muito boa! Ronda 2, 1 Ele não ganhou menos, não é? Ou o cara não ganhou? Não olhei Ele não ganhou menos, não é? Sim digital Ele não ganhou menos, não é? Seus modelos O que é isso? Ah, o cara vai rushar. O Lúcio vai dar um push atrás do outro. É, ele vai dar um push lá. Ah, o Lúcio vai dar um speed boost. Matei um. Ah, o Lúcio vai dar um push atrás do outro. Ah, o Lúcio vai dar um push atrás do outro. Ah, o Lúcio vai dar um push atrás do outro. Ah, o Lúcio vai dar um pulo. Ah, o Lúcio vai dar um pulo. Ah, o Lúcio vai dar um pulo. É isso aí. O que é isso? O que é isso? Tranquilidade Você foi a torre Boa Muito boa E aí nós Vídeo Nossa, nossa Ah, olha que ele foi bufado Ah, fora que ele foi bufado Olha só Que foda Eu e o Lúcio acabamos matando ele logo no que faz Mas porra, vocês já tinham pecado o estrado Nossa Que bom te dar, né? Que divertido, né? É Só foi